Música Fala galera, Marcos Alack da Saúde Performance Hoje eu estou aqui com o coordenador pedagógico do Training Peaks no mundo O David Schell, americano, que é do Colorado Hoje eu estou como embaixador pedagógico da plataforma no Brasil Como educador de treinadores A gente acabou aqui o nosso Training Peaks University Review E vamos bater um papo com o David aqui Eu vou fazendo uma tradução simultânea Para pegar um pouco da visão dele Oi David Olá, tudo bem? Great, nós só tivemos o Training Peaks University Rio Quais as suas pensões sobre o Training Peaks University Rio? Eu acho que o Brasil em geral é um bom lugar para vir É emocionante ver tantos grandes treinadores Que estão apaixonados por triatlon e ciclismo Nós só terminamos em Rio E um outro grande grupo de treinadores É sempre muito emocionante ver como emocionados os treinadores estão Em aprender sobre o Training Peaks E em geral aprender sobre o melhor treinadores E então, nós estamos felizes de ser parte dele Isso é ótimo Eu perguntei para ele o que ele sentiu desse curso aqui no Rio Como que fluiu isso para ele Ele falou que é sempre muito animador ver essa paixão dos treinadores brasileiros A forma como a gente se envolve com todo esse processo de aprendizagem E que para ele é muito bacana estar vendo isso nos treinadores brasileiros Essa foi a nossa segunda vez no Brasil Nós estivemos aqui no ano passado no Florianópolis Certo Levantando para o Ironman Levantando para o Ironman A gente teve um curso em Florianópolis em 2018 Um pouco antes do Ironman O curso foi em Florianópolis E esse ano agora no Rio E há algum outro plano para o Brasil sobre cursos Ou como podemos ver o Brasil em treinadores de treinadores Em geral Sim, então agora nós estamos Um dos desafios com o crescimento internacional e treinadores de treinadores É que atualmente a aplicação web é apenas em inglês E então, a forma como nós estamos lidando É ir para os mercados e oferecer uma educação em inglês Para ver quantos treinadores estão lá Com a esperança de ser que esses treinadores Poderam a palavra e contar seus amigos Eu gosto de spreadar a palavra Sim, exatamente Então, parte do plano é que Quando nós vemos que há um desejo de treinadores Para aprender mais sobre os treinadores E usar os treinadores Nós vamos encontrar pessoas como você Para se tornar ambasadoras de treinadores Para que possam ir e começar a educar no seu idioma nativo E aí nós vamos crescer Como nós vemos que há um desejo de treinadores O que ele falou aqui para a gente é que realmente tem um crescimento global Da plataforma e que eles enxergam que realmente a língua nativa de cada um dos países É uma barreira para esse crescimento Então, o que eles estão fazendo nesse momento é testar os mercados Por meio desses cursos, dessas práticas pedagógicas Como foi realizado em Florianópolis e agora no Rio Tudo isso acontecendo ainda em inglês Na expectativa de que esses treinadores que estão saindo agora dos cursos Possam espalhar a palavra, né? Spread the word, espalhar a palavra Training Peaks E transformar eles em potencializadores Além disso, eles estão encontrando em determinados países Pessoas como eu Para se tornarem embaixadores pedagógicos da plataforma Que hoje é a minha posição Para que no futuro próximo Tudo isso possa acontecer em português E você tem alguma coisa que você gostaria de dizer para as pessoas no Brasil? E uma mensagem especial para nós? Não, eu só... A última coisa que eu diria é que no Training Peaks O nosso objetivo é unir atletas com os treinadores Porque nós queremos ajudar as pessoas a se tornarem mais ou melhor Through instruções experais Então, realmente, nós nos vemos como uma plataforma Para conectar os treinadores e os treinadores E então, nós esperamos que isso continue a crescer Então, nós podemos encontrar mais treinadores Que também estão apaixonados em conectar com atletas E então, nós podemos começar a treinar juntos E crescer o treinador como um todo Isso é muito bom O que ele falou foi que o Training Peaks A maior missão do Training Peaks, na verdade É fazer essa ponte entre os atletas e os treinadores O que move o Training Peaks, na verdade É ajudar os treinadores a fazerem seus negócios crescerem A encontrarem atletas E a cada vez mais desenvolver essa capacidade dos treinadores De trabalhar com a plataforma E usar todo esse conhecimento aí Para realmente fomentar o trabalho dos treinadores Eu acho que todo mundo está muito feliz com o Training Peaks University Nós vimos que as pessoas se desculpem Por essa quantidade de informação Algum advogado para aqueles que já vêm e não estão usando o Training Peaks ainda Como eles podem lidar com essa informação Como eles podem lidar com toda essa informação Porque é meio que desculpem Eu me lembro quando eu comecei 5 anos Há tantas métricas, tantas coisas para descobrir Então, você tem algum advogado para aqueles que estão começando o Training Peaks? O que eu estou perguntando para ele é que Assim como eu me senti meio que esmagado Pelo excesso de informações que o Training Peaks traz Por tantas métricas, tanto conteúdo pedagógico A gente teve aqui algumas pessoas Alguns treinadores nesse curso Que ainda não utilizam a plataforma Ou que estão apenas começando Então, o que eu perguntei para ele aqui Foi qual seria o conselho para essas pessoas Que estão começando agora Diante desse volume de conhecimento e informação Então, o Training Peaks, definitivamente Pode ser uma curva de aprendizagem E quando você primeiro Chega no calendário Para a primeira vez Você vê todos os tipos de letras Como ATL, CTL e TSB E você pode não saber o que eles são E então, o que eu diria para um atlete Ou um coach novo para o Training Peaks É ir para o nosso blog Nós temos muitos artigos que explicam isso E o mais importante importante Para começar a começar É só aprender sobre o Training Stress Score E o Training Stress Score é É uma maneira de medir o treinamento Dequanto a duração e intensidade E então, tudo começa com isso E então, quando você tiver uma boa compreensão De qual o Training Stress Score é Então, você pode continuar com algumas das outras metrôs Mas eu acho que isso é o mais importante Isso é ótimo E eu acho que é muito importante Que nós possamos, assim que possamos Ter todos esses artigos principais No nosso idioma nativo Porque então, nós podemos abrir uma porta Para aqueles que têm o inglês como uma barreira Mas o que ele falou foi que Realmente são muitas as métricas Então, quando a pessoa entra ali TSB, CTL, tudo isso Então, a dica dele é Primeiro, busca entender o TSS E o EF EF e TSS, certo? Porque o TSS, que é a pontuação de estresse do treino Ele vai servir como base para todos os índices Então, existe uma base de conhecimento no blog Do Training Things muito grande Muitos artigos ainda em inglês Que tocam em todos esses pontos Então, primeiro, mergulhar E tentar compreender o TSS Compreender o EF Para pouco a pouco ir avançando Alguma previsão para quando a gente vai ter esses artigos E essa fonte de pesquisa nas diferentes línguas que já utilizam o TrainingPeaks E agora, realmente não sei se quando a gente vai poder ver isso no TrainingPeaks Porque a maioria dos nossos clientes agora são inglês E então, não tem um lugar para ter outras línguas Eu vou dizer, pessoalmente, eu acho que o Google Translate é melhor cada semana E eu vou adicionar que no próximo seis meses a um ano Que isso vai começar a melhorar e melhor E, bem rápido, nós não precisamos ter artigos em diferentes línguas Porque você vai poder abrir um artigo E você vai ver qual local você está em e transmitir tudo É, aqui ele deixou para a gente o seguinte Que ainda não existe Que a maioria dos usuários é fluente no inglês E que ainda não existe na plataforma um lugar para se armazenar esses artigos em outras línguas E ele acredita muito na evolução do Google Tradutor Ele acredita que muito em breve Os artigos vão ser traduzidos com muita maestria Para a língua da pessoa sem que ela tenha que fazer nada Ao abrir, o próprio Google já vai traduzir isso Para que a gente possa ter essa informação sem esse muro da língua Ok, Dave, obrigado Obrigado por seu tempo E eu espero que você tenha gostado de estar no Brasil Sim, eu fiz Obrigado muito pela hospitalidade e obrigado pela sua ajuda E espero ver o que vai acontecer Ok, obrigado, Dave E valeu, galera Obrigado, galera Obrigado 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 Obrigado.